Nesse vídeo eu vou estar te ensinando a estar removendo o fundo de alguma foto sua sem nenhum tipo de programa Mas primeiramente eu gostaria de pedir pra você se inscrever aqui no canal EuCardosoTutoriais E pedir também pra você deixar o like nesse vídeo pra chegar na maior quantidade de pessoas possíveis Porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa Então pessoal, eu vou deixar esse site aqui pra vocês no primeiro comentário fixado aí que eu vou deixar E aí, aqui nesse site é muito simples Basta você clicar aqui em faça um upload ou mesmo pegar alguma imagem e arrastar ela até aqui no site Então vamos clicar aqui em faça um upload Aqui então selecionei uma foto de um cachorrinho, a gente vai poder clicar aqui em abrir E ele já vai fazer o efeito aqui de estar removendo o fundo da sua foto Lembrando que você consegue fazer algumas alterações aqui também Como apagar e restaurar alguma parte da imagem Mas você pode visualizar aqui por exemplo Clicando nesse ícone do meio você consegue ver como era a imagem antes E como a imagem ficou sem o fundo E pra você que quer baixar essa imagem Basta clicar aqui em download e a imagem irá baixar automaticamente aqui pro seu computador Caso você queira ela um pouco com mais qualidade Nessa opção aqui do site ela é paga Então você consegue baixar ela apenas em 639 por 392 pixels Então basta clicar aqui em download pra poder baixar a imagem aí sem fundo E ela vai vir no formato PNG Então depois que você tirou, removeu o fundo aí A imagem vai ficar aqui então assim no seu computador Beleza? Então pessoal, esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Deixa um joinha bacana pra ajudar na divulgação do canal Se inscreve para não perder nenhum vídeo E deixe nos comentários o que você achou do vídeo O que você achou do site Então isso é pessoal, até a próxima e fui!